Vamos para a região nordeste, em Teoflotone, olha só, 11 pessoas foram presas por prática de jogos de azar. Na ação, os militares apreenderam máquinas de caça-níqueis e monitores usados em comércios da cidade. As máquinas caça-níqueis e monitores de TV para jogos eletrônicos foram recolhidas em estabelecimentos comerciais em diversos pontos de Teoflotone. A operação desses equipamentos é considerada crime, de acordo com o comando da Polícia Militar. O jogo do azar é justamente caracterizado em que o resultado do jogo depende única e exclusivamente da sorte do apostador. Então, vale a pena também frisar que não só o responsável pelo estabelecimento que utiliza desse tipo de jogos são responsabilizados, assim como os apostadores também. No caso aqui hoje, entre essas 11 pessoas que foram presas em flagrante, pela prática de ato infracional, de crime de contravenção, oito são proprietários de estabelecimento e três são apostadores. Os equipamentos foram recolhidos ao quartel da PM antes de serem levados à delegacia. Onze pessoas foram presas e levadas à delegacia, oito eram comerciantes, três apostadores. Eles vão responder por crimes diferentes perante o Código Penal. Esses materiais serão colocados à disposição da DAG, que serão submetidos depois à apreciação do promotor de justiça e do juiz, para que sejam destinados, tenham uma destinação adequada. De acordo com o comando da PM, ao combater jogos de azar, a polícia previne crimes de maior grau de violência entre pessoas no local onde ocorre a jogatina ilegal. Nesses locais de jogo de azar, geralmente, costuma outro tipo de crime de infração ocorrer. Geralmente, o crime de tráfico de drogas costuma aproximar para fomentar o tráfico de drogas, entre outros crimes que podem acontecer nesses determinados locais. Então, esses locais foram identificados, mapeados, e aí a gente está atuando de uma forma preventiva para prevenir a ocorrência de crime.